Seja f uma função que vai dos reais nos reais, dada por 2 seno de 3x menos π sobre 3. No gráfico de f de x, estão marcados os pontos p, q e r. O ponto p localiza-se na interseção do gráfico de fx com o eixo das coordenadas. q é o ponto do gráfico de menor abscissa positiva para o qual f de x é máximo. O ponto r localiza-se na segunda interseção positiva do gráfico f de x com o eixo das abscissas. A reta r passa pelos pontos q e r, como se vê na imagem. A letra a diz o seguinte, determine as coordenadas do ponto p. Bom, vamos pensar. A gente tem aqui a nossa função, que é dada por 2 seno de 3x menos π sobre 3, certo? E o gráfico está aqui. A gente quer encontrar as coordenadas de p. Bom, a gente já sabe que estando nesta posição, estando sobre o eixo y, significa que o x dela é zero. Então, a gente precisa substituir o x igual a zero na função. Ou seja, o f de x igual a zero, o f de zero vai ser 2 seno de 3 vezes zero menos π sobre 3. Está certo? Aqui vai dar zero, beleza? E aí a gente vai ter f de zero igual a 2 seno de menos π sobre 3. Aí eu me lembro, o que é o π sobre 3? O π sobre 3 é o ângulo de 60 graus. Quando você tem menos 60 graus, o seno fica negativo. Então, qual é o seno de 60? A gente sabe que o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Só que aqui vem negativo e ele tem que ser multiplicado por 2. Aí, quando você multiplica por 2, isso vai embora com isso. E você finalmente fica com f de zero igual a menos raiz de 3. Portanto, quais são as coordenadas de p? p tem as coordenadas zero no x e menos raiz de 3 no y. Acabou o item A. Agora, determine o coeficiente angular da reta R. Olha só, a gente sabe que a reta R passa nos pontos Q e R. Significa, então, que a gente precisa descobrir as coordenadas tanto do Q quanto do R. Vamos começar pelo Q. O Q é o ponto do gráfico de menor abscissa positiva para o qual f de x é máximo. Bom, pense no seguinte. Se o f de x é 2 vezes o seno de 3x menos π sobre 3, qual é o f máximo? Bom, depende do seno. A gente sabe que o seno de qualquer ângulo, θ, vai no máximo a 1. Ele fica entre 1 e menos 1, mas aqui interessa o mais 1. O que acontece? O valor máximo que essa função pode atingir, o f máximo, é 2. Porque esse cara fica igual a 1 e esse aqui mantém 2. 2 vezes 1, 2. Agora, eu preciso descobrir qual que é o menor x positivo, que eu vou chamar de x₀, que faz com que a função tenha o valor 2. Portanto, eu estou descobrindo o valor de x, olha só, o valor de x, que faz com que o seno de 3x menos π sobre 3 seja igual a 1. O menor valor positivo, tá bom? Por que é o menor valor positivo? Porque ele fala que o q tem o x dele sendo o menor possível para o f máximo dentro dos positivos. Nós vamos pensar que a gente precisa lembrar do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico mostra o seguinte para a gente. Olha só. Quando que o seno é 1? O seno é 1 em π sobre 2. Então, toda vez que você estiver sobre o π sobre 2, você tem o seno igual a 1. Quais são as possibilidades para o seno igual a 1? π sobre 2 mais 2kπ. Sendo o k aqui, um número que vai de zero, depois vale 1, depois 2 e assim por diante. Então, toda vez que ele está sobre o π sobre 2, o seno vale 1 positivo. Bom, como a gente quer o menor valor positivo, é claro que o meu k vai ser zero. Então, 2kπ vai ser zero. Portanto, eu vou fazer a seguinte igualdade. 3x menos π sobre 3 igual a quanto? π sobre 2. Está certo? Já que esse aqui vai ser igual ao seno de π sobre 2. Lembre que é o menor valor positivo. Passa o π sobre 3 para lá, a gente fica com 3x igual a π sobre 2 mais π sobre 3. Bom, achando o MMC aqui, 6, então é 3π mais 2π. Isso aqui dá 5π sobre 6. Agora, o x não é isso, o x tem que passar o 3 dividindo. Portanto, vou continuar aqui. x é igual a 5π sobre 3 vezes 6, 18. Então, esse é o x do quê? E quem é o y? Bom, o y é o f máximo, é o 2. Então, a gente já descobriu as coordenadas de quê? Que são x igual a 5π sobre 18 e 2. Agora, para a gente descobrir as coordenadas de R, eu vou observar o seguinte, né? O R está sobre o eixo x e o x é positivo. Então, a gente vai ter um x positivo aqui e y tem que ser zero. Ou seja, eu quero descobrir qual o valor de x que faz com que isso aqui seja zero. Bom, para o seno de θ, qualquer θ aqui ser zero, o θ é igual a kπ. Pensando aqui em k indo de zero a 1 e assim por diante, né? É sempre positivo. Bom, neste caso aqui, o que vai acontecer? A gente pode começar com k igual a zero. E aí, a gente vai ter a seguinte igualdade. 3x menos π sobre 3 igual a zero. 3x é igual a π sobre 3. E aí, x é igual a π sobre 9. Se você multiplicar por 2 em cima e embaixo, você vai ter 2π sobre 18. Agora, lembre-se, a coordenada de quê? No x, qual que é? É 5π sobre 18. E aqui é 2. 5π sobre 18 é maior do que 2π sobre 18. Então, esse cara não pode ter x igual a π sobre 9 ou 2π sobre 18. Portanto, essa igualdade aqui não vai facilitar para a gente. Então, vou pegar o termo seguinte, k igual a 1. Então, k igual a 1 vezes π dá π. Bom, então, vou ficar com 3x igual a π mais π sobre 3. Isso aqui dá 4π sobre 3. passa o 3 dividindo, x fica 4π sobre 9. Então, a coordenada de R que a gente vai usar aqui é 4π sobre 9 e zero. Aí dá, porque o 4π sobre 9 é maior que o 5π sobre 18. E, para finalizar, eu vou calcular o coeficiente angular da reta QR. E aí, eu vou fazer Δy por Δx. Então, vou pegar o y do Q menos o y do R, dividir por x do Q menos x do R. Quem que é o y do Q? É o 2. Quem que é o y do R? É o zero. Quem que é o x do Q? É o 5π sobre 18. E quem que é o y? E quem que é o x do R? É o 4π sobre 9. Agora, vamos pensar. 4π sobre 9 multiplicar por 2 dá 8π sobre 18. Então, aqui embaixo, você vai ter 5π menos 8π, tudo mundo sobre 18. Então, vai dar menos 3π sobre 18. Então, vamos organizar aqui. Eu vou ter menos 3π sobre 18. O meu coeficiente angular vai ser 2 dividido por menos 3π sobre 18. Inverte a fração. Então, eu vou ter 2 vezes 18 dividido por menos 3π. Agora, fica fácil. 3 por 3 dá 1. Então, fica menos π. 18 dá 6. 2 vezes 6, 12. Portanto, o meu coeficiente angular é menos 12 sobre π. E acabou o exercício.